Música Fala pessoal, GM Evandro Barbosa aqui Eu fui começar a gravar aqui esse novo episódio da série E percebi que a gente já chegou no episódio 70 da série O desafio de 800 a 2500 de rating no LeeChess.org É incrível como que passou rápido esses episódios aqui Se comparado com a série do Chess.com Acho que a do Chess.com acabou bem mais rápido Aqui a gente ainda está com 2.100 de rating Então acho que foi um pouquinho mais Talvez eu tenha jogado menos partidas Ou a variação ali foi menor Mas o que interessa é que hoje tem episódio novo E eu quero saber o seguinte Você que está assistindo esse episódio 70 da série Você assistiu todos os episódios? Você está acompanhando desde o primeiro episódio? Deixe aí nos comentários quantos episódios você assistiu Se você assistiu todos você está aqui desde o início para eu saber Beleza? Bom, então bora começar aqui o episódio de hoje Eu já vou colocar aqui para jogar Então são partidas de 5 minutos E vamos ver o que acontece aqui nessa faixa de rating dos 2.100 Beleza Desafio lançado Primeira partida de brancas E aqui Esse eu acho que é o adversário com mais rating até o momento Meu adversário tem 2.262 Acho que eu não tinha enfrentado ninguém com 2.200 até aqui E vamos jogar aqui um sistema London contra ele Ele está jogando ali uma formação de índia do rei Fianquetando o Bispo em G7 E agora Bom, joguei H3 Esse é um lance importante para ter a casa H2 Para esconder o Bispo E aqui é interessante perceber o seguinte Que se comparado a outras posições do sistema London Quando você está enfrentando esse esquema de índia do rei É melhor desenvolver o Bispo em E2 Porque, por exemplo Se o meu Bispo estivesse em D3 Como acontece em outras posições Ele jogaria E5 e E4 Dando um garfo já E o meu Bispo ele não está legal em D3 Ele fica batendo no pião de G6 Ele está muito melhor aqui em E2 Então assim São algumas diferenças Que são importantes de você entender Se você é um jogador de sistema London E aqui outra diferença É que eu vou jogar com C4 Vou jogar com C4 Para ter a opção de fazer o C5 um dia De repente jogar um 2C1 B4 e C5 Esse é um plano Bem característico dessa posição Bom, vamos ver como o meu adversário vai jogar agora Eu estou com essas ideias De 2C1 B4 e C5 Ele jogou com B6 Faz sentido Eu vou seguir aqui o meu plano Vou jogar torre C1 E agora Pensando se eu faço B4 agora ou não Uma ideia também é terminar o desenvolvimento Jogando um D4 e torre D1 Bom Deixa eu decidir aqui Como que eu vou jogar Vou jogar D4 aqui D4 para ligar as torres Trazer a torre para D1 E aí depois Eu penso se eu vou jogar com B4 ou não Eu não quis jogar o B4 Por conta de A5 É... Que se eu tivesse que jogar com A3 Ele jogaria AB4 Ele tem o controle da coluna Então eu não quis jogar isso Bom, vou jogar a torre para D1 Desenvolvendo assim todas as minhas peças E a questão aqui É que o lance... Isso que eu ia comentar agora O lance E4 Não é um lance muito bom para as pretas Porque agora o meu bispo de H2 Ele fica ativo E agora esse bispo que antes não estava fazendo nada Quando o peão estava em E5 Agora ele vai ficar muito bem colocado Eu posso jogar agora B4 Com a ideia de C5 É... Esse lance... Quando eu joguei Eu pensei nessa ideia do A5 agora Que ela incomoda um pouco Porque... Se eu jogar B5 Vai ser muito difícil fazer C5 depois E A3 está jogando com AB4 Então eu vou jogar tomando em A5 Quando eu tomar de torre Eu jogo Dama C2 Com a ideia de cavalo B3 e C5 Eu quero jogar... Apesar da minha opinião de A ter ficado fraco Eu vou ganhar esse tempo em cima da torre E posso buscar aqui E fazer o C5 Tudo que eu quero é fazer esse C5 Então assim... Meu último lance foi uma imprecisão Claro... Porque eu permiti o A5 dele Mas... Não é nada tão grave eu acho Vou jogar C5 agora Que é isso... Eu quero colocar esse meu bispo para jogar O bispo de H2 E se ele toma agora em C5 Eu tenho o cavalo B5 Toca em C7 Toca em C5 Bom... Agora todas as minhas peças Estão ficando bem colocadas aqui É... Bom... Eu posso jogar cavalo B5 Que eu ataco C7 Ameacei ganhar um peão Ameacei um duplo também E aí eu tenho umas ideias De jogar com C6 Em algumas posições Aqui já vai ficando claro Que meu bispo ficou muito bom aqui Ficou muito ativo Que a ideia dele jogar E5 E4 Não foi legal Né? Bom... Agora cavalo E6 Eu tenho C6 Que é uma ideia Mas eu quero manter um pouco mais A tensão aqui E... Eu vou jogar aqui Cavalo D4 Porque eu quero trocar A peça que defende C7 Para novamente criar uma ameaça Ali em C7 Né? Agora aqui Nessa é uma decisão Um pouco difícil Eu vou tomar de torre Para manter a ameaça De jogar cavalo por C7 De peão ele teria E3 Em algum momento Isso não Não seria legal Bom, agora Aqui Vou jogar C6 E quando eu jogar Bispo A6 A4 E eu tenho um peão passado Né? Esse peão Era um peão isolado Continua sendo um peão isolado Mas ele é um peão passado Então Em algumas posições Ele pode na verdade Ser uma força Né? Vamos ver como que ele vai Reagir Por exemplo Se tomar em B5 Eu acho que vou tomar de Bispo Mesmo Para continuar com o peão passado Né? Uma hora eu começo a avançar Esse peão Ele vai ter que Encontrar uma maneira De se defender Ali Bom Acho que eu estou um pouquinho Melhor Nessa posição Por causa do par de Bispo O peão passado Mas a posição dele é É bem sólida ainda Bom Ele Defendeu aqui E6 Ele está querendo tirar o cavalo Então eu vou jogar Com torre D1 Que tem a ideia De jogar a torre por D5 Né? Se o cavalo sair G5 Ahn Quer me atacar aqui De alguma forma Né? É Eu vou jogar um Dama B3 Novamente de olho Em D5 Ainda não estou achando Tão grave Esse lance O G4 Dele Talvez Talvez me preocupar Um pouco mais com isso E agora Como melhorar A posição Né? É É G4 Bom Pode ser uma ameaça Em alguns momentos Né? É Bom Esse meu último lance Não foi legal Né? Dama B3 Vou jogar Dama C2 Porque se G4 Eu troco E Dama E2 Alguma coisa assim Estomar de cavalo Tá caindo em D5 Agora eu jogo Dama E2 Ah, mas Dama E2 Tá caindo meu É Posso jogar Dama E2 Tá certo Bom Tem 53 segundos Então Deixa eu começar A jogar rápido Pra não ter problemas Com o tempo E a posição Ela tá Chances pros dois lados Aqui, né? Continuo achando Que eu tô melhor Nessa posição Mas Tem que tomar Alguns cuidados É Agora Essa troca Das damas Tem tudo Pra me ajudar Aqui Porque agora Eu posso voltar O bispo pra B5 Pra estabilizar E depois jogar Um bispo E5 Pra tomar em F6 E aí Não é tão claro Como que ele vai conseguir Defender o peão De D5, né? É Agora eu tenho Essa ideia De bispo E5 Essa minha ameaça Não pode tirar A torre de C8 Tá caindo C7 Bom, aí Bispo E5 Não aceita Tomar E tomar em D5 É Aquele ficou perdido Vai Vai cair D5 Não tem como defender Olha Legal Essa partida aqui Vamos dar uma olhada O que que rolou Enfrentando Enfrentando Um adversário De 2 262 O rate mais alto Até o momento Aqui no desafio Joguei um sistema London Enfrentando a Índia Do Rei E esse é o plano Que eu considero O melhor Quando você joga O London Enfrentando a Índia Do Rei Que é você jogar Primeiro jogar H3 e bispo H2 Lembrar de deixar O seu bispo Em E2 Também E aqui Jogar com C4 C4 Com o objetivo De buscar o C5 Um dia Como aconteceu Na partida Então desenvolvi as peças Aqui o E4 Um momento interessante Também Esse E4 Não é bom Para ele Porque o meu bispo Fica muito ativo Então quando chegar Aqui a ruptura C5 Vai ser ainda Com mais força Porque o bispo Já bate em D6 Bate em C7 Aqui o meu B4 Talvez eu pudesse Ter preparado Um pouco melhor Talvez até Ter jogado A3 e B4 Talvez fosse Um pouquinho melhor Mas aqui Da maneira que foi Também Quando eu faço Dama C2 Está vindo Cavalo B3 E C5 Não sei se tem Uma maneira De ele impedir Esse meu plano Porque aí C5 chegou Com bastante força E aqui Eu já tenho Iniciativa Que já estou Bem melhor Nessa posição Peão passado Bispo ativo Debilidade Aqui em C7 Ele ainda Tentou criar Um contra-jogo Aqui Que eu perdi Um tempo Joguei um Dama B3 Dama C2 Assumindo o erro Aqui a Dama Estava melhor Em C2 Do que em B3 Mas ok A posição Permitia isso Aqui E essa troca Das damas Foi ruim Para ele Ele deveria Manter a Dama Para de alguma Forma tentar Criar Algum tipo De contra-jogo Aqui depois Que troca as damas Eu acho que já Está bem difícil A situação Para ele Vamos para a próxima Aqui então Colocar para jogar Beleza Bom Mais um adversário De 2200 Aqui Vou jogar Aqui a nossa Siciliana Variante dragão Acelerado Cavalo C6 Bispo G7 Cavalo F6 E agora Bispo B5 Bom Esse lance Não tem Muito a ver Com a posição Eu vou Simplesmente Rocar Aqui Geralmente Jogam com Bispo C4 Para evitar D5 Agora Bispo B5 Não faz Muito Sentido A6 Bom É um lance Para jogar B5 Talvez Tome Tome Dama C7 É um lance Também Para considerar Aqui E Outro lance Ainda seria Trocar E D6 Mas Eu Não queria Trocar Agora Bom Vou jogar A6 Perguntando O que ele Quer fazer Com esse Bispo Aqui Agora Tomo De B Bom Já tenho Um par De Bispos É uma Troca Que Também Me ajuda No geral Nessas Posições Da dragão Essa troca Só favorece Em todas As sicilianas Na verdade Porque agora O D5 É mais fácil De fazer Tem a coluna Aberta Também Agora Aqui Se D6 Ele tem Cavalo Por C6 Eu posso Pensar em Jogar C5 Quando tirar O cavalo D6 É Eu vou jogar Assim C5 E agora D6 Ameacei Cavalo G4 Pegando O bispo Ele evitou Essa ideia E agora Posso jogar Por exemplo O bispo B7 Já desenvolvendo Atacando O centro E Tem ideias De A5 Para A4 É um plano Agora Aqui Abrir a posição Desse jeito Eu tenho a impressão Que isso vai me ajudar Por exemplo Cavalo E4 Agora Esse peão E acaba Se tornando Uma debilidade Tomar direto Acho que não era Uma boa ideia Porque estava Caindo o peão De C5 Mas Eu acho D4 Pode ser Uma boa Meu bispo Está muito Ativo Muito Forte Aqui Jogar peão Toma Agora o outro Bispo Está jogando Também Não é Aqui a posição Já está Começando A ficar Complicada Para ele Joguei Torre Torre Pode ter Alguns temas Aqui Na coluna E Torre D1 Ele quer Tomar Em C5 Posso jogar Um dama C7 Por exemplo E Bom Eu vou Tomar em B2 Se ele Não defender Agora Eu tomo Em B2 E o par De bispos Vai dominar Agora a partida O par De bispos Está muito Forte Ok Bom Eu posso Ganhar uma Qualidade Aqui Jogando C4 E Bispo D3 É uma Possibilidade Por exemplo C4 Cavalo D4 Bispo D3 Ele tem que Sacrificar a Qualidade Mas Eu estou gostando Tanto do meu Bispo Aqui Que eu Não vou Querer Ganhar Essa Qualidade É Eu vou Jogar Com A5 Nessa Posição Porque Ameacei A4 A3 Eu vou Manter Aqui O bispo Jogar Bispo B7 Eu acho Que isso Vai incomodar Ainda mais Do que Se eu Jogasse C4 Porque Eu teria Uma Qualidade Ele teria Um peão Já pela Qualidade Melhor As peças Dele Também Então Bom Jogar A4 Agora Eu posso Pensar em Jogar Bispo D3 Por exemplo Que aí Tem que jogar Torre 1 E agora 3 Bom Esse aqui Era meu Plano Para criar Ainda mais Debilidades Aqui na Ala da Dama Bispo Dele Está muito Passivo Não tem Uma casa Para colocar Esse bispo Meus Cavalo B3 Bom Eu posso Voltar O meu Bispo Eu posso Jogar Por exemplo Bispo E4 O bispo Essa é uma Diagonal Muito boa Para deixar O bispo Os peões Continuam Restringindo Aqui As duas Peças Menores E agora Se tomar A3 Está caindo Em C3 O peão Está fraco Também Estou com Ameaça De tomar Aqui Em algum Momento Aqui Eu vou Tomar Em C3 Já Atacando A torre Dia 1 Se jogar Por exemplo Um bispo D2 Daí Eu volto O bispo Para manter O par De bispos Manter O par De bispos Aqui É importante E eu posso Tomar Em A3 Em algum Momento Posso Pensar Em avançar Aqui Esses peões Passados Também Ainda Não Porque Está caindo C5 Mas Logo Logo Vai ser Uma Ideia Fazer Isso Uau Esse Ele Está brincando Aqui Com a posição É É Uau Fica até Em dúvida O que fazer Aqui Peraí Porque Ele colocou A dama Aqui na cravada Né É E Eu posso Ter um Descoberto Ainda Olha Eu vou jogar Simples Aqui Eu vou Tomar Esse Peão De A3 Ameaçando Bispo D4 Porque Se ele tomar De cavalo Eu tomo Em E3 Ameaçando Ganhar A dama Dele Então Talvez Ele tenha Bispo C3 Essa É Uma Boa Ideia Aqui Para Tentar Trocar Os Bispos É Vou Fazer Um lance Que Parece Feio Mas Ele evita Trocas De peças Aqui Eu não Quero Trocar Peças Vou Jogar F6 Tudo Bem Restringi O meu Bispo Mas Ele pode Voltar Para o Jogo Em Algum Momento Tudo Bem Que Torre Para A2 Era um Ótimo Candidato Olhando Agora Torre Para A2 Ganhava O Peão Ameaçava Torre Por G2 É Uma Capivarada Aqui Ok Eu vou jogar Então D5 Agora Se torre Por E4 Eu tomo De peão Cheque H8 Vou jogar D5 Bom E Jogar rápido Agora Tem um minuto Aqui Mas esse Eu posso Tomar De peão Aqui Dama F7 Agora Trocar As Damas Bom Toma A2 Bom Agora Se eu não Der Nenhuma Pendurada Aqui É É Para Ganhar Essa Posição Sem Sem Muitas Emoções Né Bom É Jogar E2 E aqui Vamos pagar 6 Tô Tô Com a ideia De jogar Bisp3 Cheque É E aqui Bisp3 Cheque Bom Vou tomar F3 Tama D5 Bisp3 Ele vai Abandonar É Beleza Bom Siciliano Dragão Acelerado Meu adversário Cometeu alguns Erros Estratégicos Primeiro Bispo B5 Já é um lance Suspeito Aqui Desenvolveu Bispo Para B5 Não faz muito Sentido Esse lance E Aqui Talvez Voltar o Bispo Para E2 Mesmo Mantenha o Bispo O Bispo É uma peça Muito Importante Aqui Quando ele Troca Ele já Me dá O par De Bispos Que Numa Posição Aberta O par De Bispos Ele vai Jogar Muito E Aqui Outra Questão Nessa Troca Só Me Bispos Entrou Em jogo E Mas Eu nem Quise jogar Esse lance Porque Eu acredito Que o Bispo Vale mais Do que a Torre Nessa Posição E Bom Aqui está Muito ganho Podia ter Jogado a Torre Para A2 Direto Para A2 G2 Mas Enfim F6 Está ok Também Ele Colapsou Acabou Sacrificando Não tinha Muito Sentido Mas Beleza Então Pessoal Chegamos Aqui A 227 Então Vocês Percebem Que Nessa faixa De ratings Os adversários Já entram Mais Na Teoria O pessoal Já Conhece Um pouco Mais As Aberturas Então Nessa faixa De 2.100 A 2.200 Eu estou Sentindo Uma Diferença Se Comparado Aos Outros Ratings Aqui E Os Erros Foram Mais Posicionais Erros Mais De Estratégia Nas Duas Partidas As Trocas De Peça Foi Assim Que Os Adversários Começaram A Ficar Com Uma Posição Pior Nas Duas Partidas Então Para Quem Está Nessa Faixa Eu Recomendo Ver Principalmente Essa Parte Estratégia Bom Mas Então É Isso Vamos Chegando Ao Final E Deixa Nos Comentários Que Você Achou Também Beleza Bom Vamos Encerrando Por Aqui Então E Até A Próxima